da Paraíba, viu? É que um vereador do PSB e mais três pessoas foram presas na operação Manto da Justiça. Essa operação foi hoje de manhã, logo cedinho, na região de Princesa Isabel. De acordo com a Polícia Civil, essa operação teve como objetivo evitar homicídios, gente. Há assassinatos na região e um vereador envolvido, viu? O delegado Cristiano Jacques informou que foram cumpridos nove mandados judiciais, sendo dois de prisão temporária e sete de busca e apreensão. O mandante desses crimes é um dos homens que teve a prisão decretada pela Justiça, ou seja, está preso. E é alvo dessa operação. Então, está aí essas imagens que foram feitas. A Polícia Civil atuando no sertão do Estado para combater assassinato e um vereador estaria envolvido nessa história, um vereador do PSB. E um homem